Comunidade Rural de Barra Grande, interior de Manfrinópolis. Foi aqui que um pedreiro enxergou uma oportunidade além das plantações e que poucas pessoas viam. A chance de mudar de vida veio do fogo. Após anos trabalhando na construção civil, o Emerson Pegoraro trocou o cimento pelo aço e resolveu investir na produção de facas artesanais. Sempre gostei de lâmina, né? Sempre gostei, via aquelas lâminas, ficava apaixonado por ver aquelas facas bonitas, que os caras faziam aqueles filmes, tinham os filmes que a gente assistia, aqueles filmes antigos, né? A arte da cutelaria surgiu como passatempo e no início as facas nem eram comercializadas. Comecei devagarinho, um vizinho pediu uma faca, outro pediu outra e eu não vendia. Eu dava para os parentes, dava para um primo, dava para um cunhado. Há cerca de um ano, a cutelaria se tornou a principal renda da família. Hoje, o Emerson produz em torno de 40 facas por mês. A maioria delas são atendendo a encomendas. Os preços variam de R$ 80 a R$ 600. O cuteleiro fabrica dois tipos, a por desbaste e a forjada em aço. A faca forjada você pega a partir de um aço, tanto uma barra chata ou uma barra redonda de aço, e você aquece ela até uma certa temperatura e molda na marreta. Essa é a faca forjada. E a faca, por desbaste, você pega uma lâmina e simplesmente recorta o desenho da faca e faz o desbaste. E por aqui, todo o aço de qualidade vira faca, adaga, machado ou facão. Aos olhos do cuteleiro, até um disco de arado é matéria-prima. Mola, disco, saibos de motosserra, ponta de eixo, todos são materiais bons. As marretadas, que dão forma às facas artesanais, moldam também a família do Emerson. E a cutelaria já deu tão certo que o Emerson pretende expandir os negócios e evitar, assim, o mal tão comum nas propriedades rurais hoje em dia, que é o êxodo rural. O cuteleiro já está ensinando o filho a seguir os caminhos do pai. Ele tem que ficar bem alinhado aqui. Para não ficar desproporcional com a faca. O Marco Antônio ainda tem 12 anos, mas já está focado em aprender o ofício do pai. Você tem que seguir o trabalho do pai aqui? Se eu puder, sim. Mudar essa cutelaria aqui e crescer? Também. É uma das coisas que eu quero fazer, tentar sempre ampliar o negócio. E entre uma faca e outra, surgem várias propostas para o Emerson deixar a cutelaria. Coisa que ele nem sonha em fazer. Se eu fizer uma proposta para o senhor aqui, eu pago 10 mil reais por mês para o senhor voltar a trabalhar de pedreiro. O senhor volta? Eu acho que não, né? Vamos continuar com as facas, que o meu sonho sempre foi esse, né? Passa calor, mas está bom. Passa calor aqui a mil graus, mas está gostoso aqui. Passa calor aqui a mil graus, mas está bom.